A primeira coisa é disciplina. Disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos, as nossas realizações. Eu tenho um projeto, eu planejo como é que eu vou chegar lá. Se eu não cumprir aquilo no dia a dia, eu não vou chegar lá. Disciplina. Criar a área de ser excelente. Saber dizer não ao que você gosta, etc. Para fazer aquilo que você quer fazer. Não, Bernardinho, virá aqui para dar uma palestra de motivação. Será que todo dia nós acordamos motivados, 100% motivados, para fazer aquilo que devemos fazer? Mas se formos disciplinados, nós faremos. Aquele dia que você acorda meio cansado, você programou para fazer um exercício físico, aí você vai lá e bate no seu desperdador, ele põe um soneca lá. Mas se você for disciplinado, você vai fazer. Se você não faz, você fica meio frustrado. A disciplina tem a ver com isso. Realmente, coisas que eu digo, o maior inimigo do crescimento é quando nós atingimos a zona de conforto. O desconforto, ele provoca essa busca por uma coisa melhor e tal. E muito mais do que um treinador, eu me transformei num provedor de zona de desconforto. Metas audaciosas, vamos ganhar dos caras. Não tínhamos nenhum título mundial. A Itália tinha treinado, vamos passar esses caras.